Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saitama vs Garou, o desfecho. Lado Sociedade Z, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E eu vi que foi um dos vídeos mais pedidos aí, nessa semana no caso, né? Eu cheguei a reagir ao que vocês pediram. E vocês comentaram e eu estou trazendo agora pra ver a continuação dessa luta do Saitama vs Garou. Que tá ó, épica pra caraca. É verdade. Então bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Charts aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Pra quem assistiu meu vídeo do Saitama vs Garou, que eu fiz algumas semanas atrás, viu que tudo que o Garou fazia era inútil contra o Saitama. Até que naquele vídeo finalizava com o careca falando pro garotinho que ele não precisava se preocupar, porque ele iria parar seu oponente sem matá-lo. E é a partir daí que eu vou continuar, até o capítulo mais recente que saiu. Arrebentem esse like e bora lá, galera. Após ser jogado pra muito longe, num único tapa, Garouste recompunha e pensava Que merda tá acontecendo aqui? A minha monstrificação tá acelerando e eu nitidamente estou ficando bem mais forte. Mas por que diabos eu não consigo diminuir a diferença de força entre eu e esse cara? Nessa hora, Saitama chegava e perguntava Qual é o seu objetivo exatamente, Garou? Você tá caçando heróis. Então achei que tivesse rancor deles ou algo do tipo. Mas do nada, você começou a cooperar com eles. Arrebentou a centopeia e salvou muitas pessoas. Se quer fazer esse tipo de coisa, é só você ser um herói. Qual é a sua de ficar fingindo ser um monstro? Garou mandava Saitama se puder e questionava. Pra começar, quando foi que eu ajudei algum herói? Ao invés de falar Metal Bat, ele dizia O Merda ao Bat só estava lá por acaso. Eu o usei. Se eu não me focar, eu nunca irei alcançar os meus objetivos. Saitama ouvia aquilo e dizia Seu objetivo? Está falando daquele papo sobre o mal absoluto e a paz mundial? Me deixa eu te falar Você é o tipo de cara que é repreendido por uma criança Pedindo pra você arrumar seu jeito maldoso E recomeçar a sua vida Garou tomava um choque e Saitama continuava Olha, aquele garoto tem coragem Ele nem tentou fugir daqui Devia considerar os sentimentos dele Garou mandava ele calar a boca e disparava atacando Saitama tentava contra-golpear, mas era acertado antes Em seguida, chegava o direto Uma cotovelada e nessa hora Saitama agarrava o braço do seu oponente Porém, um outro golpe chegava E Saitama era jogado no chão Aquele era o Shun Shingeki Saxo O ataque relâmpago matador de Deus Mas bem tranquilamente Saitama saia do outro lado do solo E arremessava uma rocha gigante no seu oponente Ele dizia Esse seu jeito esquisito de se mexer E me fazer errar os socos Isso é arte marcial ou algo do tipo? Garou dizia que não Enquanto bloqueava os detritos Aquela era a técnica suprema da arte marcial Ao atacar Saitama se esquivava de tudo E Garou continuava Seja grato e aprecie essa experiência Porém, por dentro, pessoal Ele pensava Esse palhaço tá superando minhas combinações Só com meros reflexos E sua velocidade de reação Mas olhando pra sua técnica Ele é um completo amador Ele tem muitas aberturas Onde eu posso me aproveitar Ele alertava seu oponente O motivo pela qual você vai perder É por causa da falta de técnica Garou conseguia ler todos os movimentos de Saitama E continuava Até que ele acertava em cheio Primeiro chegava o Shin Um direto em cheio Depois o Saxo Uma ajoelhada no tronco Seguida de um chute Que era o show Aquele era o ataque ascendente Matador de Deus Saitama saia voando E de repente Três prédios eram enfileirados Jogados pra longe Num único chute de Garou Ele disparava E ao chegar perto Ele exclamava Dai Haken Ele colidia com os prédios E tudo desmoronava Em meio aos escombros Até que ele dizia Não importa o quão forte Sejam os seus ossos E sua carne Não tem como treinar Os seus órgãos internos Tudo no seu interior Deve ter virado o Papa Provavelmente Agora ele nunca vai voltar A trabalhar como herói Mas ao falar isso A poeira começava a baixar E lá estava o Saitama Sem dano algum Garou tomava um choque E algumas pessoas Que estavam presas Sob os prédios Saíam de um abrigo subterrâneo Eles achavam Que iriam morrer Por estarem soterrados Os funcionários Agradeciam o Saitama E o careca dizia Quem eles deveriam agradecer Era o Garou Ele quem fez tudo As pessoas se assustavam Com aquela aparência Monstruosa Mas ainda assim Agradeciam E saiam correndo Logo após o Saitama Pedir para eles ficarem longe Notava-se Que o Garou Estava desconcertado Com aquela situação Reforçando Que ele está longe De ser um cara Mal de verdade O careca Percebia isso E provocava Cara Esse mal absoluto É muito bom Em salvar as pessoas Ó grande maioral Das artes marciais Garou ficava puto E voltava a atacar Porém novamente galera O Saitama Tirava de letra O vulcão Começava a entrar Em erupção Porque naquela montanha Um combate Sinistro Acontecia As pessoas Observavam aquilo Sem saber O que realmente Estava vendo lá Na luta Garou ia além Sua forma mudava Seus músculos Aumentavam De suas costas Asas saiam Ao atacar Nos era mostrado Que agora Ele tinha Quatro braços Saitama lidava Com aqueles golpes E dizia Que tal transformação Tinha deixado ele Um pouquinho melhor Mais uma vez Porém ao falar isso Ele era acertado E voava Para a montanha Do vulcão E num instante Garou já estava Na cara Do Saitama E ele golpeava A montanha Era destruída E a lava Caia para o outro lado As pessoas Eram salvas Por Garou Mais uma vez Sem ele Se quer saber Após terminar De golpear Ele recebia Um soco E voava Para cima Ao parar Ele dizia Ele saiu Ileso Mesmo depois Dos meus golpes Se o impacto Passou por ele Na moral Esse formato Do garoto Está surreal Está muito maneiro Na moral Destruiu aquela montanha Atrás dele Quer dizer Que ele é mais existente Que esta montanha Esse cara Definitivamente É mais forte Que uma montanha Saitama observava A cidade Protegida Abaixo E dizia Incrível As coisas fluem De um jeito Perfeito Sem você Nem tentar Você me lembra O King Você tem uns instintos Heróicos Muito bons Garou avançava E aqui galera Nota-se Que o Garou Quer evitar A verdade Ele quer Empurrar Goela abaixo Que ele é sim O mal absoluto Na base Da porrada E já era Fim de papo Só que é inútil Porque o Saitama Tá tirando de letra Aqueles golpes E nessa hora O Garou Começa a pensar Técnica Não Velocidade Não também Força Não, não é isso Ataques Espera aí Como é que eu derrubo Esse cara Ele golpeava E Saitama Brincava Nossa Quantas mãos você tem aí Ao parar de golpear Saitama observava E vizia Então você realmente Tem mais mãos Garou compreendia Que seus ataques Não funcionariam Naquele cara Então Ele tentaria Usar sua criatividade Ele acertava Saitama Com os dois braços E com os outros dois Ele energizava E golpeava Saitama Era jogado Numa outra montanha Porém O solo Começava a ser Empurrado Pra baixo Uma cratera gigante Era formada E nos era mostrado O impacto Que isso causava No planeta A distância Que isso As ondas de choque Passavam por todo O planeta Na parte interna O mar mudava De nível Do outro lado Do planeta E a cena Cortava Para outra dimensão Lá Blash Dizia Que o espaço Em torno da terra Estava começando A se distorcer Os campos gravitacionais Estavam malucos Ele estalava Os dedos Para ver o que Acontecia Com o planeta E lá estava A terra sendo Deformada Ela inchava E nessa hora Galera Aparecia uma mulher Que explicava Que algumas placas Oceânicas Gasosa Foram subduzidas Dentro da terra Por causa Dos movimentos Da crosta Assim Elas foram Empurradas De volta Por alguma Força Poderosa E nessa hora Pasmem Alguém Igual o Boros Aparecia Poderia ser ele Próprio Um clone Ou alguém De sua raça Que dizia Interessante Quem pode Ter feito isso Notava-se Galera Que esse cara Tinha ficado Impressionado Com aquele poder Porém não a ponto De tratá-lo Como algo Inalcançável A cena Mostrava Outro membro Da equipe Tipo um leão Que lembrava O Battle Beast De Invencível E ele continuava Não consigo imaginar Nenhum terráqueo Capaz de fazer Algo assim E galera Terráqueo Isso significa Pra mim Que possivelmente Existem outros alienígenas Capaz de tal feito E ele continuava Deve ter sido Apenas um movimento Tectônico Anormal Flash interrompia A conversa E dizia Que aquela luta Poderia romper O selo dimensional Então eles deveriam Consertar as coisas Que selo dimensional É esse A gente ainda não sabe A cena voltava E o ataque De Garou Continuava Saitama Olhava a sério E provavelmente Entendia a gravidade Da situação O planeta Estava correndo risco Muita coisa Uma sequência De socos normais Eram disparadas Garou Começava A ter arrastado Pra superfície E pensava Enquanto tomava Aqueles golpes E bloqueava E bloqueava alguns Mesmo com o dobro De punhos Eu não consigo Acompanhar Esse cara Ele se lembrava Do que ele foi Alertado Para destruir Os punhos Abomináveis Que se voltaram Contra Deus E Garou Pensava Eu achei Que esses punhos Se referia A mim Ele tomava Um soco Na cara E sua mente Continuava devagar Mas ele devia Estar falando Desse cara Garou Era jogado Pra longe E três montanhas Eram cortadas No meio E ele explodia No mar Ao bater na água Aos poucos Ele ia parando As montanhas Explodiam No mar E Saitama Pousava próximo Da costa Com Garou No chão E ele dizia Já tá bom Pra você Garou Compreendia Que todas As suas opções Pra acabar Com aquele cara Foram inúteis Não adiantava Mais ele tentar Suas ideias Tinham acabado Desolado Ele pensava Então é isso Meu sonho De ser o mal Absoluto Caiu por terra Mas se isso Aconteceu Então que tenha Sido pelo punho Desse homem Ele dava Risada E Saitama Perguntava Qual é a graça A mente de Garou Continuava devagar Bem lá no fundo Eu sabia Que isso não daria certo Ele avançava E continuava Deve ser isso Talvez Fosse assim Que eu queria morrer Esse tempo todo Ele golpeava Mas nessa hora Saitama Segurava seu golpe E cortava Imediatamente Todo aquele barato Ele dizia Já deu Não tem pra que Continuar com isso Você já sabe disso Correto Garou ficava irritado E pedia Me mata Me mata logo Você é um herói Correto Saitama dizia Parece que você Tem uns problemas Com os heróis Se quiser falar Sobre algo Eu vou te ouvir Ele olhava Para uma casinha Que havia restado Daquele dia brutal Para o planeta Ele dizia Não precisamos mais conversar Aqui em pé Eles entravam e lá Eles iriam resolver as coisas Numa conversa Pelo menos por agora E assim galera Possivelmente finalizou a luta De Saitama contra Garou Que luta épica Para mim Entra numa das melhores lutas Que já tivemos no mangá Mas eu quero saber a opinião De vocês Eu conto com o seu like Se inscrevam no canal Porque eu já vou indo nessa Galera Um abraço Fiquem com Deus E tamo junto Cara Vou te falar Surreal mesmo Cara Eu assim One Punch Man Como eu estou falando Eu não estou acompanhando O mangá por fora Eu estou vendo aqui O vídeo com vocês Tá ligado Mas eu sei Que eles estão entrando Num patamar Completamente diferente Tá ligado Eu acho que ele chegou Quase no nível Talvez aí Eu não sei se já passou Eu acho que já passou Na moral Pelo menos Não sei de todos Mas de a maioria Dos guerreiros ex Dragon Ball Tá ligado Quer dizer Às vezes É verdade Porque aqui Ele só fez essa questão Com o planeta Terra Ao ponto de mudar O formato ali Em uma parte do planeta Terra Não chegou a explodir Ainda bem que não Porque aí não tem esfera Do dragão Não ia voltar Mano Eles chegaram Próximo assim De ser tipo Dragon Ball Tá ligado No sentido assim De destruição planetária Tá ligado Eu acredito que ele poderia Se o Saitama Não intervisse De repente Destruir o planeta Terra E tudo mais Mas cara Tá surreal Os caras estão chegando Realmente num outro nível Mano Eu estou gostando Dessa parada aí E mano Como eu falei Repito cara Tá chegando ao ponto De mexer com os seres De outra dimensão Já mexeu na verdade Já chamou A atenção lá do Blast Que tá na outra dimensão Com aqueles outros bichos Maluco O bagulho Tá sinistro Na moral Bom gente É isso Então vou ficando por aqui Eu não tenho mais nada Não dá pra falar Eu só vou continuar Eu só vou continuar acompanhando Com vocês aí Caso vocês queiram É claro Como eu falei Deixa nos comentários Tá bom Vou ficando por aqui E antes eu peço por favor Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Pra poder me ajudar Tá bom Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau